Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Amanhã tem início a quaresma Com a quarta-feira de cinzas Na qual todos nós acorremos a igreja Para viver a beleza deste tempo especial que se inicia E que se estende até a véspera da celebração pascal Todos nós somos convidados a participar da quaresma Mas é bom entender as coisas no seu conjunto Nosso Senhor morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia Nos primeiros tempos da vida da igreja Começou-se a comemorar o dia da ressurreição de Jesus Que ganhou um nome, domingo, dia do Senhor A Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo Nós temos a nossa Páscoa semanal Domingo, dia da ressurreição de Jesus No correr dos tempos, o que foi acontecendo? Começou-se a celebrar a Páscoa anual É claro, influenciados pela Páscoa dos judeus Que recordava a saída do povo do Egito Agora o cordeiro pascal verdadeiro e molado É Jesus Cristo, então ele é celebrado Houve muitos debates para estabelecer a data da Páscoa Até hoje se procura um acordo Para chegar à celebração única da Páscoa Entre os católicos e os ortodoxos Sabemos que as igrejas evangélicas Celebram a Páscoa também na data que nós estabelecemos Na igreja católica e nós agradecemos por isso É muito bonito, porque também é um caminho bonito Na direção da unidade Então celebram também a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo Sua morte e a sua ressurreição Na data que é estabelecida para os cristãos católicos Então começou-se a celebrar a Páscoa anual Grande celebração importante Que ocorre Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo Por causa da Páscoa Nasceram as comemorações da Semana Santa Acompanhando o mistério de Cristo A partir de vários ângulos A entrada de Jesus em Jerusalém Seu encontro com aquelas pessoas Que participaram do seu mistério A última ceia A crucificação de Nosso Senhor De tal forma que o que nós temos hoje Na Semana Santa Temos a Páscoa da ceia Quinta-feira à noite A Páscoa da cruz na sexta-feira E Páscoa da ressurreição De sábado para domingo É Páscoa que se celebra Não fazemos teatro Nós tornamos presente O único mistério De Nosso Senhor Jesus Cristo O tempo foi passando E aí Esse período importante Nosso Senhor passou Quarenta dias no deserto O povo esteve quarenta anos Naquela saída do Egito Até chegar À Terra Prometida E várias vezes O número quarenta Quarentena Como ainda aprofundaremos Nas vésperas do próximo domingo Então Este número quarenta Se tornou simbólico E nasceu a quaresma Quarenta dias de preparação Para a celebração Da Páscoa do Senhor Voltaremos a isso agora mesmo Corre o tempo Então se começou A celebrar o mistério de Cristo Nos vários eventos Os acontecimentos Os acontecimentos Desde a infância De Jesus Passando Para a sua pregação Todas essas coisas As leituras Durante o ano Fazendo-nos acompanhar O mistério de Cristo Vejam que beleza Como Deus Através de sua igreja Teve uma pedagogia Maravilhosa Conosco Passa ainda o tempo Aí nós começamos A recordar Que os santos e santas Foram homens e mulheres Que seguiram a Jesus Com toda a disposição Do coração Então o mistério de Cristo Sua morte e ressurreição A conversão A santificação A formação De grupos De pessoas Tudo isso Começou a ser Celebrado na igreja Em torno de um único dia O dia do Senhor O dia da ressurreição De Jesus E assim Nós vamos espalhando E preenchendo O tempo do calendário Para que esse tempo Do calendário Seja o tempo de Deus O tempo da graça E da salvação Um tempo favorável É assim que a igreja Vive o ano Não olha apenas Para a agenda Ou para o calendário Para a folhinha Mas a igreja Olha para Cristo E em Cristo Ela enxerga Todos os acontecimentos Enxerga O correr Do tempo Agora chegamos A quaresma A quaresma É um tempo Muito especial Amanhã Quarta-feira De cinzas Todos nós Iremos A igreja Ouviremos Um evangelho Que falará De três práticas Religiosas O jejum Ou mortificação A oração E a caridade Três práticas A serem reforçadas Durante esse tempo Da quaresma É um exercício Eu gosto de comparar É como se fosse Uma academia Intensa Que toma conta Dos 40 dias Da quaresma Que nós queremos Viver juntos Como sinal Da disposição De nosso coração Na vivência Da quaresma Como sinal Nós temos A imposição Das cinzas É um gesto Que vem lá Do antigo testamento Quando se fala De penitência De arrependimento E há uma frase Da escritura Que é repetida Quando a gente Impõe as cinzas Sobre as pessoas Lembra-te Que és pó E ao pó Hás de voltar Nós dizemos A nós mesmos Uns com os outros Nesta missa De amanhã Da quarta-feira De cinzas Nós dizemos assim Veja o que eu viro Sem Deus Eu viro pó Da terra Há uma outra palavra Da escritura No evangelho Que nós podemos dizer Na imposição Das cinzas Convertei-vos E crede no evangelho Exatamente O convite Da quaresma É o convite Da conversão Pois bem Amanhã você vai A igreja Eu também vou A igreja Receberei a imposição Das cinzas Você também receberá E veremos A quarta-feira De cinzas De uma forma Muito intensa E verdadeira Mas veja só Que coisa importante Será que você vai A igreja amanhã Por causa Do carnaval Quem tiver isso aqui Na cabeça Está errando De princípio Vá a igreja Amanhã Receber as cinzas Com uma disposição Diferente Esteja em seu coração A prontidão Para viver A preparação Para a páscoa Essa é a proposta Não vá A igreja Na quarta-feira De cinzas Por causa Do carnaval A música popular Antigamente Dizia Para tudo Acabar Na quarta-feira Até porque Tem gente Que estende Da quarta-feira E há locais No Brasil Que vai até Até o próximo domingo Porque Não vivemos Já no mundo Cristão Mas nós cristãos Temos as nossas escolhas Respeitamos A liberdade Dos outros Mas queremos viver Do jeito Que a igreja Nos orienta Como a igreja Nos inspira Então nós viveremos A quarta-feira De cinzas E seguiremos A quaresma Até o início Da semana santa Até a quinta-feira santa Preparando A celebração Da páscoa É assim que eu quero Convidar A todos os meus Irmãos e irmãs A vivermos Esta quarta-feira De cinzas Que se realiza Amanhã Em todas as paróquias De nossa Arquidiocese de Belém Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã começa a quaresma Na parte da manhã Às nove horas Teremos Uma entrevista Coletiva Com todos os meios De comunicação Da nossa cidade Para falar A respeito Da campanha Da fraternidade Que se abre amanhã Às dezenove horas Celebrarei a santa missa Na nossa catedral da sé Com a imposição Das cinzas E todas as paróquias Têm as suas celebrações Da missa da quarta-feira De cinzas E todos São convidados A participar A estarem juntos Na vivência Da própria fé E do início Da nossa caminhada Quaresmal Como viver Esta quaresma Todos têm conhecimento Que eu lancei Na semana passada Este livro Que se chama Retiro Popular 2016 Esse retiro popular Já é A vigésima Quinta vez Que eu preparo A cada ano O retiro popular Esta edição Que vocês têm à disposição Na Fundação Nazaré Nas livrarias católicas Em nossa Presença Nas várias paróquias Então Este livro Do retiro popular É um roteiro De vivência Da quaresma O núcleo principal É o convite Que faço A que as pessoas Rezem com a Bíblia Rezar com a Bíblia É a fonte Mais preciosa Da nossa oração Você verá Que eu Coloquei aqui Neste livro 70 textos Tirados Do Evangelho De São Lucas A indicação Do texto E uma sugestão De meditação Para a leitura Orante Da palavra De Deus Normalmente Eu faço As propostas A partir Da leitura Que está Na liturgia Diária Desta feita Eu quis fazer Diferente Oferecer 70 textos Dando a liberdade Para você escolher E também Para que você Faça um treinamento E a partir Daquilo que eu ofereço Você Experimente Rezar com a Bíblia Durante o ano inteiro Aqui existem Sugestões Para cada semana Neste ano Eu tomei Os temas Da primeira leitura De cada domingo Os temas Do Antigo Testamento Depois você tem A orientação Para rezar O Rosário Tem a indicação Das leituras Da liturgia De todos os dias Uma via sacra Pediram Que eu repetisse A proposta De adoração Eucarística Que apresentei No ano passado E eu coloquei Aqui de novo Justamente Para a preparação Da nossa Realização Importante Que é o Congresso Eucarístico Nacional Que ocorrerá Aqui em Nossa Arquidiocese De 15 a 21 de agosto Deste ano De 2016 Aqui você tem Um roteiro De oração Para viver A quaresma Quem ainda não tem Este livro Pode procurá-lo Nas livrarias católicas Nas paróquias Na fundação Nazaré Para que Você tenha Em mãos Um roteiro Que vai lhe servir Também durante o ano Porque você reza O terço O ano todo Você vai fazer Via sacra Vai fazer Adoração Então aqui Existe uma proposta É um instrumento Colocado em suas mãos Pela nossa Arquidiocese E que também Se estende Pelo Brasil inteiro Porque foram 40 mil Exemplares Do retiro popular Que foram feitos Na primeira edição Que saiu no mês de janeiro Normalmente A editora Canção Nova Que publica Este texto Faça uma segunda edição Que deve ter saído Durante estes dias Outra coisa Para viver a quaresma Hoje É lançada Em todo o Brasil A campanha Da fraternidade E neste ano A campanha Da fraternidade Ela é celebrada Também Com outras Confissões cristãs Por isso Se chama Campanha Da fraternidade Ecumênica 2016 E vai tocar Num tema Importantíssimo Pensemos em nossa realidade Aqui da Grande Belém Quantos desafios Nós temos neste canto Neste campo Porque o assunto É saneamento Básico Saneamento básico Que coisa impressionante Como é importante Nós cuidarmos Porque Quando existe saneamento básico Que é direito De todas as pessoas O que acontece É que nós cuidamos Mais da saúde Das pessoas Nós temos A atenção Com a vida Vida que foi dada Por Deus Este livrinho Que eu tenho Nas mãos É um roteiro De encontros Para a quaresma Para os grupos De reflexão Tem também Uma via sacra Foi preparado Foi preparado Pelo Instituto A região amazônica A banho Aguar jardins e plantas Assim como a lavação De utensílios De roupas E louças A captação É feita geralmente Por calhas Fixadas nos telhados Da casa Direcionadas A uma cisterna Ou caixa d'água Que podem estar Conectados a canos Direcionados a torneiras Para a maior economia De água Algumas igrejas E centros comunitários Por exemplo Aqui cita o exemplo Da Catedral Anglicana De Santa Maria Em Belém Que capta a água Da chuva Muita gente Já utiliza Esse sistema Sobretudo Nas grandes cidades Quem sabe Não pode ser Uma solução Para o gasto Excessivo de água Podemos pensar Mais sobre isso Está vendo Como a gente Propõe A partir Não só da igreja católica Mas dos outros grupos De cristãos Coisas práticas Que possam servir Para nós vivermos A campanha da fraternidade Campanha Quer dizer Uma grande movimentação Em vista De um objetivo comum Qual é Esse objetivo? A fraternidade Uma sociedade Mais justa E mais fraterna Nós trabalharemos Juntos Nessa direção Também unidos A outros grupos De cristãos A outras igrejas No próximo sábado Às nove horas da manhã Na paróquia São João Paulo II Na avenida João Paulo II Nove horas da manhã No próximo sábado A Santa Missa De abertura Da campanha Da fraternidade Para a nossa Arquidiocese Depois faremos Uma caminhada Ali perto do parque Do Utinga Manifestando Esse nosso desejo Porque ali Existe captação De água Para a nossa cidade Então nós Faremos uma caminhada Um momento Com momento de oração De reflexão Para nós Vivemos Esse tempo especial Da campanha Da fraternidade O convite Que todos nós Vivamos Essa realidade Mas Quero ainda observar Ao responder junto Com você Essa pergunta Como viver a quaresma Esta é a quaresma Especial Dentro do jubileu Da misericórdia Então nós queremos Buscar Na nossa catedral Na Basílica de Nazaré Na Fazenda da Esperança Os lugares De peregrinação Para receber A indulgência Pelo ano santo Nós passamos Pela porta Da misericórdia Nós rezamos juntos Nós nos confessamos Participamos Da santa missa Rezamos Na intenção Do santo padre O papa E assim Nós recebemos A indulgência Própria do ano santo É o convite Que faço A todos Espero Que nós Vivamos bem Este tempo especial Da graça de Deus Que se inicia Amanhã Que é o tempo Da quaresma Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém